Música 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 que recorre, solta tudo de coco que a cestinha é uma mulher que desbargou, desumigada e sacudida as chupanças vira perdida, puxar, pico, a campaninha, verde, vai lá e pucam, pervou pucam, 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 pervou Sem andar, vira verde, garim, sarapim, a paninha, verde, vai lá e pucam, pervou pucam, 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 pucam.